Conversas de entrevistas, normalmente a gente fala da vida da pessoa e tudo mais. É verdade. Mas o Apolo, ele é um super-herói com uma identidade secreta. Então a gente não pode falar sobre identidade secreta nem nada do tipo. Mas eu queria saber, vai ter em algum momento no seu canal algum vídeo de origem do Apolo? Ou tu vai escrever algum livro, um quadrinho? Então, é o seguinte, todo nerd já teve a vontade de criar um personagem. É, todo. Não importa a pessoa, todo mundo já quis criar um super-herói, criar não sei o que. E aí, quando eu fui criar o canal, eu pensei nisso, mano. Eu falei, mano, eu posso ser o herói. Eu não preciso criar, eu posso ser. E aí, meu tio louco, eu falei, mano, vou começar com a máscara do Batman e do Superman. Se eu começar a ver que tá dando certo, eu invisto nisso. Entendi. E aí foi onde eu criei a minha identidade. Deu certo, por 300 mil inscritos já, beleza. Criei a identidade. E o da hora é que a máscara cria o mistério. Ninguém sabe das coisas, entendeu? A máscara esconde a revolta de um ninja. É, que é, dos sete minutos, né? Sabe os sete minutos, querendo você aqui um dia, hein? Vocês dois aí, a equipe toda se der. E aí, foi isso, mano. Daí, beleza. Então, há cinco anos e meio que eu escondo a origem do Apolo, da onde que veio, o que aconteceu, quais são os poderes, se tem ou não poderes, tudo. Ah, mas tento, cortou meu cabelo direitinho, não é? Vai sair no canal da casa, fica ligado. Vai sair no canal da casa, o Apolo cortou meu cabelo, que cortou direitinho, filho. Aí, então eu pretendo sim, eu tenho o sonho de lançar um livro, de lançar quadrinhos. E vai ser onde eu vou contar tudo, mano. Aí eu vou explanar. Editoras, aí, ó. Aí, editoras. Dá um salve em nós. Mas é, mano, eu tenho várias ideias e coisas bacanas pra criar um bagulho bem legal. E aí, depois, você criou essa máscara aí. Tu mandou fazer essa máscara? Ou você mesmo fez igual nos quadrinhos, Homem-Aranha faz a dele, né? Vamos lá, foi assim. Eu quis homenagear a máscara do Batman. Porque foi a máscara que fez eu, tipo, estourar no YouTube, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu não quero perder essa essência. Eu pensei em várias coisas. Tu chegou a pensar numa máscara pequena, tipo do Robin, assim? Não. Sempre tampando tudo. Sempre tampando tudo. Entendi. Aí, me perdi. Tá, fui criar, fui fazer a máscara. Daí eu quis homenagear a máscara do Batman. Só que a máscara do Batman, se eu for ver nos filmes e tal, ela é cheia de detalhes. Ela tem a expressão de bravo, ela tem o olho mais fechadinho, a boca é mais fechada, assim, pra esconder o máximo a identidade, né? E aí tem um personagem que eu gosto muito, que é o Gladiador Dourado. E ele usa o cabelo pra fora da máscara dele, né? Porque ele tem a máscara até aqui e ele usa um visor. E o cabelo é pra fora. E eu falei, mano, eu acho muito louco. Ele é um dos meus personagens preferidos. Eu acho muito da hora. Eu falei, tá, vou meter o louco, vou fazer isso também. E aí, mano, eu cheguei a pensar até o corte de cabelo que eu iria usar. Pensei, eu ia usar arrepiado, ou pro lado e tal. E a fanejinha foi tipo, era meio que eu já usava, mas eu não uso ela tão caído assim no dia a dia. Eu uso ela mais pra cá. Então, na máscara eu uso mais caidinha, que é um charme, né? Pra ouvir, não te atrapalha? Mano, atrapalha um pouquinho, mas é coisa mínima. O que atrapalha muito é em eventos, porque é muito barulho. Então, quando tem muito barulho, ela abafa, e aí eu não consigo escutar direito quem tá perto. Eu tenho que meio que ler os lábios. Entendi, entendi. Mas quando a gente tá aqui, tá suavado, escuto 100%. E essa daí é confortável? É confortável. Então, vamos chegar nessa parte. Beleza. Pensei na máscara que ia fazer, eu pensei nela fazer com os detalhes, fazer ou ela branca, ou ela roxinha e tal, porque é a cor que eu gosto. Eu falei, mano, mas vai mudar muito a minha identidade, e não fica bonito em câmera. É, porque você tava com o Batman, do nada ia mudar tudo, né? É, então... Mas até meio que beleza, porque eu ia criar um novo uniforme e tal, mas visualmente na câmera, o preto fica melhor. A câmera, se for branco, estoura. Se for vermelho, fica muito saturado. Então, foi pensando nisso também, na câmera durante os vlogs, os vídeos. Então, eu preferi o preto. E aí, eu pensei me inspirando na máscara do Batman, com o cabelo pra fora, abertura do olho maior, e abertura da boca maior também, que ela vem até perto, assim, do... Três dedos pra orelha, tá ligado? Então, foi isso. Eu modifiquei a máscara do Batman. E aí, o meu uniforme da roupa, eu já fiz um vídeo no YouTube, inclusive, como eu criei meu uniforme. E aí, não foi assim, ah, tá, é esse desenho. Eu fiz, acho que nove desenhos de uniforme. Eu mesmo fui lá, desenhei. Eu acho que eu vi. Tipo o Homem-Aranha, tá ligado, do filme de São Raim? Eu pensei nisso. Desenhando lá, pô, quebrei a ideia. Mas o que eu tinha certeza, as cores. É trajes descartados. É, exatamente. Eu vi. Os caras me assistem mesmo, mano. Eu vi, caramba. Eu acompanho. É, e aí... Nesse vídeo, eu achei que você ia revelar o teu rosto, mano. Ô, louca. Que você fez na caixa, não tinha todo o mistério. Não, isso aí é outro vídeo. É outro vídeo? É outro vídeo. Calma, a gente chega nesse aí também, beleza. Aí... As cores, eu tinha certeza do que eu ia revelar. Por quê? Eu sempre gostei de preto. Então, o meu guarda-roupa normal, sem o uniforme, é preto. É 90% preto. Aí eu tinha certeza que ia por preto. O cinza, eu acho ele legal, o cinza clarinho assim, porque ele marca mais o corpo. Se fosse tudo preto, ia sumir, tá ligado? Então, o cinzinho, ele marca mais e tal. E não, porque eu tava mais fortinho, então ficava mais bonitinho. E aí, o roxo, eu tinha certeza que eu precisava ter o roxo, que é a minha cor favorita. Desde sempre, tá ligado? E eu falei, mano, meu símbolo vai ser o roxo. E aí, o meu símbolo, ele tem vários segredos, que ainda não foram revelados. Porque ele não é apenas um A. Ele tem várias coisas aqui. Ele tem uma seta ali, a flecha. Então, não só isso, tem muita coisa. Aqui não parece. Tem pelo menos quatro coisas subescondidas aqui, tá ligado? Subentendidas. Caralho. E aí... É verdade. Ó, caiu a capa da cadeira ali. A cadeira. O Apolo não tem capa, mas a cadeira tem. A cadeira tem. Foi? Foi. Tá. Beleza. E aí, foi isso. O símbolo, eu ainda vou explanar qualquer dia aqui o que aconteceu e qual é a ideia dele. Mas foi isso. Eu fui desenhando, eu fui... É a máscara que tu mandou alguém fazer. Mandei fazer. Mandei fazer. É um cara lá de Brasília. Inclusive, quando eu mudei o uniforme, eu falo no vídeo quem que fez. Ah, tá entendido. Falou... Tem o link do canal dele, ele tem o canal de máscara dos super-heróis, tá ligado? Ele faz tudo. E é látex. É borracha. Isso aqui é borracha, tá ligado? Entendi. E aí... Tu tem duas? Várias ou só essa? Agora eu tô só com essa. Mas porque, tipo, ela vai arrebentando, ela bem fininha aqui embaixo. Inclusive, essa já arrebentou em live do... Na live do Fortnite, da live do Galactus, ela arrebentou. Eu fiquei com ela solta, mano. Falei, porque ela não vai cair máscara, tá ligado? Ela fica certa. Aqui é só pra dar um suporte. Entendi. E aí... Ficar justinho. Ela tá arrebentada atualmente. Ela tá colada. Entendi. Então, eu preciso mandar fazer mais. Mas eu já tive três máscaras de uma vez. Por isso, eu sempre pedia perto de evento. Então, não dá pra ir pra um evento com uma máscara só. Às vezes dá ruim, tem que ter outra, uma reserva. Então, isso é pra um evento, tinha duas, três na minha mochila. Tá ligado? Tchau. 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 Tchau.